E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jennifer e sejam muito bem-vindos a mais uma semana de looks reais nesse canal. Já deixo avisado que se você gosta desse tipo de vídeo, a gente tem toda semana, então já se inscreve pra não perder nada. Hoje é quinta-feira, gente, e assim, nosso look todo foi montado em cima de uma peça, que é a parte de baixo aqui. Eu tava louca pra comprar e aí eu achei uma na C&A e ela chegou ontem, então hoje já coloquei pra jogo. Uma saia longa jeans. Gente, eu fiquei um tempão vendo vários looks com saia assim e tentando decidir se eu amava ou odiava essa tendência, mas acabei me rendendo a ela e eu acho que eu estou gostando. Já montei alguns looks aqui, né? Ela chegou ontem, eu experimentei, fui botando com tênis, com bota, enfim, pra ver se eu ia gostar da peça, porque como eu nunca tinha experimentado uma assim, né? Às vezes a gente gosta em outra pessoa, mas não gosta na gente. E eu amei! Achei muito fofo! Combinei com essa blusinha aqui da Maria Emília, super, super antiga, que é aquela que é tipo regatinha com ombreira, ó. Eu acho que ela deixa lindo aqui o ombro. Fiz um nozinho pra trás, pra ela ficar curtinha, porque eu não gostei dela por dentro da saia, aí eu achei que ficou tipo muito fofinho, sabe? Preferi assim pra dar uma camadinha de pele aqui, mesmo que uma faixinha bem pequena, eu acho que deixou o look melhor. Combinei com tênis, esse aqui é da Adidas, super confortável, ó. Inclusive, eu acho que eu preciso fazer barra nessa calça, gente. Nessa saia, quer dizer. Olha só. Tênisinho confortável, maravilhoso. Bolsinha. Eu peguei essa aqui, porque eu acho que ela super combina com esse look, e eu uso pouco essa bolsa, gente. Eu tenho que usar mais ela, porque ela é lindíssima. E é da Schutz, já deixo pra vocês aí nosso cupom pelo site da Zezemol, onde você consegue comprar Schutz com 10% de desconto, usando esse cupomzinho maravilhoso. Coloquei aqui acessórios, eu tô viciada nesse combo de colar. Já esperem pra ver muitos dias eu usando, gente, ó. Que é esse aqui, que é tipo aro, né, que fica bem grudadinho aqui no pescoço, bem pra cima. O G e esse coraçãozinho. Gente, eu achei muito, muito fofo. Ao mesmo tempo em que, tipo, são vários colares, ficou muito delicado. Eu amei. Aí, de anel, a gente tá aqui, ó. Prata numa mão, dourado aqui. Coloquei essa argolinha, que eu também tô adorando usar, que é bem basicona. E botei uma faixinha no cabelo também, porque hoje eu tava no clima de algum acessório, mas eu não queria que minha franja ficasse pra trás. Então, botei a faixinha ao invés de um arco, relógio. E é esse o nosso lookinho de quinta-feira, gente. Me conta aí se vocês usariam esse estilo de saia ou não. Sabadão com conforto e muito jeans, gente. Muito jeans do jeitinho que eu gosto. Comecei por hoje o look com esse croppedzinho lá da C&A. E a gente tem desconto na C&A, já vou deixar meu código da consultora. Ele é esse estilo aqui, mais nadador, que fica muito bonito. Eu tô toda torta aqui, porque eu tava tirando foto. E aí, as poses da foto não ficam boas pro vídeo, né? Mas, enfim, ó, ele é canelado, bem bonito. E é a primeira vez que eu tô usando. Juntei com essa calça aqui, que é a calça nova, que eu já usei, que é lá da My Place. Ela é uma wide leg com esse jeans mais claro, que tá assim, muito, muito lindo, gente. Essa calça é maravilhosa e ela ficou muito certinha em mim, então amei. Juntei o quê? Bolsinha jeans, né? Porque já que a gente tava nessa vibe, vamos jogar tudo. Essa aqui é da Arezzo, meu xodózinho, vocês já sabem. Inclusive, eu tenho ela no dourado também, porque esse modelo de bolsa é maravilhoso. Aqui por cima, tinha que rolar uma terceira peça, até porque não tá tão quente assim. Hoje, na real, tá quente no sol, sabe? Mas na sombra tá geladinho. Então, eu peguei essa jaqueta aqui da Urbanic. Olha como ela é bonita. E eu achei o jeans dela muito próximo do jeans da calça. Vou deixar pra vocês aí nosso descontinho na Urbanic também. Olha só, amei. Eu amo jaqueta cropped. Nos pés, tênis. Esse é um slip-on lá da Arezzo, muito confortável. Eu já falei com vocês várias vezes. Gente, eu já usei bastante esse tênis. E como ele é couro, dá pra você limpar, sabe? Ele realmente fica branquinho de novo. Maravilhoso. E quanto mais eu uso, mais ele fica confortável. Pra hoje, a gente tem um brinco que está roubando a cena do look. Eu tava louca pra usar esse brinco. Gente, já tem um tempão que eu tô com ele. E eu não tinha usado ainda. Mas olha que coisa mais linda. E ele é enorme, né? Só que ele também é super, super leve. É até assustador. Parece que eu não tô usando nada na orelha. E a minha orelha tá super sensível. Então, eu botei e ele falei, bem, eu acho que não vai dar. Mas na hora que eu coloquei, muito, muito leve. Maravilhoso. E aí, eu prendi o cabelo pra poder aparecer mais o brinco. E porque, normalmente, no sábado, eu acabo ficando de cabelo preso mesmo. Botei aqui de colar só esse aqui de coraçãozinho. Porque esse aqui, gente, ele é... Pra continuar na vibe do prato dourado, né? Tem algum colar. E eu tô louca nesse colar. Até vou mostrar pra vocês que eu tô usando ele direto. Ó, o lado certo dele é assim. Ele tem umas pedrinhas. E tem um olhinho. Mas eu tô gostando de usar do lado ao contrário. Porque eu achei que ficou super delicado. E é isso. Acho que eu já falei tudo. Mudou. Espero que vocês tenham gostado do look de hoje. Ainda é sábado por aqui. E eu estou indo pra casa do meu namorado. Então, eu vim rapidinho em casa. Trocar de roupa pra uma versão mais quentinha. E mais confortável também. Peguei um conjuntinho de moletom, gente. Que eu não usava há um tempo. Ele é pretinho. Ele também é com a blusa aqui, cropped. Mas não é tão cropped quanto aquele outro da Urbanic. Que eu tava usando direto. Ó. É mais de boa. E aí, eu botei uma botinha preta também. Essa aqui é da Schultz. Tem um saltinho confortável pra eu ficar bem quentinha. Não tem nada melhor que o moletom. É a melhor opção quando você queria estar indo de pijama. Bolsinha. Eu peguei essa aqui da C&A. E botei uma jaquetinha por cima. Essa aqui é da Zara. Mas eu já vi um monte de gente falando que tem na Shen. Igual. Se alguém já tiver comprado, me fala aí se a qualidade é boa. Porque tem muita gente me perguntando. Tô com os mesmos colares. Troquei o brinco pra um brinco menorzinho. Uma coisa mais discreta. Que eu acho que aquele brinco não tava combinando com esse look. E aí, gente. Eu coloquei minha boina também. Porque vocês sabem que eu amo boina. E tá bem geladinho. Tá um vento, sabe? Tipo, dentro de casa tá de boa. Mas o vento lá de fora tá bem gelado. E aí, uma coisinha pra aquecer a cabeça. Não faz mal pra ninguém. A gente ficou com um look todo preto. Ao black. Mas assim, confortável. Fácil de montar. E pra ocasião, eu achei perfeito. Espero que vocês tenham gostado também. Segunda-feira por aqui. Vocês já sabem, né? Eu sempre acordo mais animada na segunda. Gente, hoje tá meio geladinho. E aí, eu queria alguma coisa quentinha. Mas nada de casaco, sabe? Só que... Tipo, uma essa blusinha que eu tô usando mesmo. Mas vamos lá. Pra hoje, a gente tem essa calça. E, gente. Eu tinha esquecido o quanto essa calça é linda. Que é lá da My Place, né? Ela é bem pantalona. Parece ter uma saia, ó. Simplesmente perfeita. E ela vem com esse cinto aqui nela também. Tá vendo? É dela mesmo. Linda, linda, linda. Eu aproveitei pra colocar essa bota. Que tem um salto bem alto e grossinho, ó. Porque aí a calça não vai ficar esbarrando no chão. E não corre o isque de eu cair. Como aconteceu com a outra pantalona. Então, assim, eu já fico mais confortável. E eu achei que ficou bonito também. Aparecendo só o bico da bota. Pra botar aqui na parte de cima, tinha que ser algo mais coladinho. Porque essa calça é muito larga. Então, eu não gosto de fazer, né? Largo, largo. Eu gosto sempre de manter parte de cima de um jeito, parte de baixo do outro. Esse é um cropped da Renner. Ele é de cheline, se eu não me engano. Não tenho certeza se é assim que fala. E ele é bem quentinho. E muito, muito antigo. E ele tem um tom de bege bem parecido também com o tom do cinto. Então, eu fiquei procurando alguma blusa que fosse coladinha. E que fosse parecida com o cinto. E eu encontrei essa. E eu não queria colocar a terceira peça hoje, gente. Porque essa calça é muito larga. Então, ela me incomoda um pouco com a terceira peça. Teria que ser algo que fosse curto também. Porque se fosse comprido, eu não ia gostar. Então, eu preferi já colocar uma blusinha de manga comprida. Pra não ficar com frio. Escolhi essa bolsinha aqui da Arezzo. Ó. Que é linda. E aí, ela também tem um tom, assim, parecido, né? Um off-white que lembra um pouco aqui a blusa e o cinto. Esse modelo de ombro é muito, muito fofo. Eu pensei, inclusive, em outras bolsas ali. Porque eu achei que só branco combinava. Me conta aqui se vocês acham que outra cor ficaria legal com esse look. Porque hoje eu realmente... Mesmo assim, né? É branco. Podia combinar com tudo. Mas pra mim, só combinou com uma bolsa branca mesmo. E aí, eu coloquei esse colar. Que vocês já sabem, né? Que é o vício. Pra não ficar nenhum aqui por cima da blusa. Que eu também não queria hoje. Eu gosto dela aqui, assim, lisa, aparecendo. E coloquei esse brinco de estrelinha. Esse brinco é um charme, gente. Olha que coisa mais fofa. Coloquei ele. Só essa chockezinha. E esse foi o nosso look. Basicão pra começar a segunda. Hoje é um dia que eu vou tirar basicamente pra gravar vídeo pra vocês. Então, achei que o look ficou ótimo. Terça-feira por aqui, gente. Tá rolando um solzinho. Então, a gente vai aproveitar pra deixar os bracinhos à mostra. Tô com essa blusa da C&A, que é linda demais. É aquela que tem o recorte atrás, ó. Aquele tipo de blusa basiquinha com extra, que eu adoro. Acho que ela fica muito bonita no corpo. Veste muito bem mesmo. Combinei com essa calça lá da Renner. Que tem esse detalhe aqui, ó. Tipo uma franjinha, né? Ela é linda também. Adoro essa calça. Nos pés, a gente tem uma sapatilha nova da Arezzo, gente. De bico fino. Olha que sapato mais lindo. E ela tem ali em cima aquele fechozinho igual de sandália, sabe? Não é só de enfiar o pé, não. E aí, esse é inclusive o sapato que eu comentei com vocês que eu tô louca pra usar. Pra descobrir se vai ser confortável ou não. Porque ela tem um material meio durinho. Caprichei nos acessórios. Estou com um colar aqui de coração lindo também aqui embaixo, ó. Além do combo de sempre. Argolinha. Anel novo também, de coração, que é lindo. E eu queria estar com o piercing fake, mas eu não achei o piercing que eu queria usar hoje. Eu tava com pressa. Aí fiquei sem. A bolsa, gente, é o meu xodó número 1. Minha primeira bolsa da Schutz. Porque hoje eu precisava levar umas coisinhas pra loja. Então eu falei, ah, ela vai passear. Tem um tempo que essa bolsa não vê a rua. E hoje ela vai. É muito, muito linda. E eu já aproveito pra dizer pra vocês que a gente tem desconto comprando Schutz pela Zezemol. Vou deixar pra vocês aqui tanto nome, pra quem não conhece ainda a plataforma, tá? Lá tem Arezzo, Schutz, Anacapri. E você ganha 10% de desconto colocando esse voucher aqui. Combinado? É isso. Lookinho básico e confortável pra eu ir trabalhar hoje. Tenho muitos vídeos para editar também. Beijos e até amanhã. O clima de hoje tá perfeito pra um dos meus combos favoritos, que é sai e bota, gente. Então, óbvio que nós temos ele pra hoje. Eu escolhi esse tricô aqui da Shein, ó. Que é um tricô fino, tá? Ele não é um tricô super quentinho. Mas é lindo. Veste muito bem. Eu posso deixar pra vocês aí a referência ou o link mesmo. Comprei em três cores esse modelo. Não parece ser um tricô super durável se você ficar lavando? Não parece. Mas, assim, achei o preço bom e acho que vai durar o suficiente. A saia é diretamente da Renner e já aproveito pra deixar pra vocês aqui embaixo meu link geral da Renner. Comprando por ele, você pode colocar o código INFLU e ganhar 12% de desconto. Então, aproveita, galera. Aproveita enquanto eles não desativam esse cupom. Ela é uma saia bem fofinha. Eu fiz provador, acho que no ano passado, pra vocês com essa saia, ó. E ela tem esse detalhe aqui transpassado. Inclusive, eu olhando ela, eu achei muito que ela tinha cara de saia short. Mas é só uma saia mesmo. Então, a gente tá com esqueminha de usar um shortinho por baixo. Porque eu fico bem mais confortável assim. Pra quem não gosta de usar saia. Eu não costumava gostar de usar saia curta por causa disso. Achava super desconfortável que eu ia me mexer e podia aparecer alguma coisa. E com esse shortinho, não aparece. E, inclusive, eu compro sempre no preto por isso. Porque aí dá pra ver que eu tô usando um short por baixo. E que aquilo não é minha roupa íntima, sabe? Botinha. A gente tá estreando Bebezinho Novo. Gente, olha essa bota. Fala sério. Que coisa mais perfeita. Vou deixar aí pra vocês o voucher na Arezzo de 10% de desconto. Que isso aqui, ó. Pode ter certeza que vai ser minha queridinha do inverno. A bolsinha não é bolsa, né? É um porta-cartão lá da Zara. Minúsculo, que não cabe nada. Só serve realmente pra dar um estilo aqui. Se você for sair só com o celular e quiser levar dinheiro. Aí você pode usar ele. Porque não cabe nada mesmo esse aqui. Ele nem abre, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. É assim. Mas eu acho ele muito fofo. E dá um super tchan aqui no look, né? Inclusive, eu não coloquei colar pra ficar só a corrente dele aqui. Coloquei brinco. Esse aqui é um de triângulo que eu não uso há um tempo. Mas ele é lindo. E coloquei também alguns anéis. Tô com a minha quebrada. Então, a gente voltou até band-aid. Mas é esse o lookinho de hoje. Eu gostei bastante porque eu amo essa proposta. Vocês sabem que eu amo usar bota, né? Então, não tem jeito. Todo look com bota, com saia. Eu adoro. Nós tivemos muitos looks básicos, né? Preto e branco essa semana, gente. Mas era o mood que eu tava. E nós vamos finalizar com um look ao black. Que, assim, eu acho que foi o meu favorito. Então, comenta aí embaixo qual foi o seu. Vamos lá. Tô com um colete lá da Shein. Ó, um coletinho de alfaietaria. Eu vou guardar essa bolsa porque ela faz muito barulho. Eu já pego pra mostrar de novo. Mas vamos lá. Colete aqui de alfaietaria. Calça. É um modelinho tipo cenoura, lá da Renner. Bem antigo. Inclusive, eu vi hoje só, quando eu fui usar, que a minha caiu o botão que ela tinha aqui dentro. E aí tem que colocar de novo. Mas tô usando assim mesmo. E olha que perfeito. Os botões são iguais. Ficou parecendo um conjunto. Achei incrível. Coloquei nos pés. Mocassim, da Schultz. Lembrando que agora a gente tem cupom lá na Zezemol pra poder comprar Schultz. Vou deixar aí pra vocês. Tratorado, lindo e maravilhoso. Porque hoje tá chovendo. Por cima, porque a gente está com frio, esse look ia ficar lindo sem terceira peça, tá? Ele ficou maravilhoso. Mas como tá geladinho, joguei o blazer da Zara, ó. Que aí ficou incrível. Se o blazer não fosse nesse estilo de corinho, fosse um blazer de alfaietaria também ia ficar muito chique. Mas eu gostei que ele ser nesse estilo, bem oversize, deu uma quebra e não deixou o look tão formal. Os acessórios, eu tô hoje com esse aqui, ó. Troquei, finalmente. Esse é um franzido, que também é lindo. E o coraçãozinho que eu falei pra vocês que tô apaixonada. Eu gostei muito dele embaixo do G. Tô com esse brinco aqui que também é muito fofo e estiloso. E tô de boina de novo, gente. Eu não resisti, porque quando eu terminei esse look, eu olhei pra ele e falei Falta uma coisinha Jenny nele. E era a minha boina. Eu, inclusive, tenho que comprar boina de mais cores, né? Porque aí eu posso variar mais. Vou pegar a bolsa, então, pra vocês verem. Chuchuzinho, né, gente? Essa bolsa é muito chique, sério. Eu me sinto muito chique com essa bolsa. É lá da Arezzo, é aquela que é a inspiração da Dior. Só o chaveiro... Pena que ela fica fazendo barulho, né? Ó, vocês perceberam, né? Tem esse detalhe que irrita um pouquinho. Mas ela é muito bonita. E eu achei que ficou tudo nesse look. Só faltou um mocassinho, sei o quê? Com fivela dourada. Ou sem fivela. Eu vou comprar um sem fivela. Porque aí tudo vai dar certo. Vai combinar com tudo. E é isso, gente. Me conta aí embaixo o look favorito de vocês. Deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo. E se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo. Combinado? Beijos! Tchau! 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 Tchau!